16. No sistema em equilíbrio, a Mil-Kelvin de formação de monóxido de nitrogênio a partir de azoto e oxigênio tem-se. Bem, temos aí azoto, que é o nitrogênio, nesse caso, resta com oxigênio formado monóxido de nitrogênio. São duas moléculas de monóxido de nitrogênio, como vocês conseguem ver aí. São duas moléculas. Sabendo que Kp é 40 e R, que é a constante universal de gases, é 8,21 vezes 10 elevado a menos 2. Qual é a constante de equilíbrio? Qual é a constante de equilíbrio deste sistema? Olha, esse exercício aqui, vão gostar. Esse exercício aqui foi bem simplificado. Então, assista esse vídeo até o fim para você perceber e não ter mais dificuldade nos próximos exercícios. Certo? Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. Temos aqui nossa equação da reação de azoto, 3, com oxigênio, formando duas moléculas de monóxido de nitrogênio. Bom, essa equação já está certa. Não andam a meter suas coisinhas aqui. Essa equação está certa. Duas moléculas de nitrogênio. Também aqui temos duas moléculas de nitrogênio. Duas moléculas de oxigênio. Também aqui temos duas moléculas de oxigênio. Eles nos deram o quê? Nos deram Kp. Disseram que Kp dessa reação é 40. E nos deram R, que é a constante universal de gases, que é 8,2 vezes 10 elevado a menos 2. Estamos juntos? Então, nós queremos saber qual é a constante de equilíbrio. A relação que nós temos que usar aqui é a seguinte. Kp é igual a Kc vezes R, vezes a temperatura. Deram temperatura também? Disseram que a temperatura é de mil curves, não é? A temperatura sem curves está boa. Vezes R vezes T. Isso está elevado à variação de número de moles. Está certo? Está elevado à variação de número de moles. Então, é só isolarmos o que nós precisamos. Mas temos esse dado aqui. A variação de número de moles. Como é que nós podemos calcular? A variação de número de moles vai ser a variação de número de moles dos produtos menos a variação... menos o somatório da variação de número de moles dos reagentes. Aqui você tem 1. Tem 1. 1 mais 1 dá 2. Então, ficamos com 2 menos 2. 2 menos 2 dá 0. A variação de número de moles do nosso exercício dá 0. Não é assim? Podemos botar aqui. A variação de número de moles vai dar 2 menos 2. Isso vai nos dar 0. E olhem, sendo que a variação de número de moles deu 0, isso já facilitou muito os nossos cargos. Por quê? Se nós colocarmos 0 aqui, qualquer coisa, qualquer coisa ou qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, se aproveitando disso, independente da nossa substituição que nós vamos fazer aqui, vamos elevar isso a 0. Isso vai nos dar 1. Praticamente, aqui vai fazer o quê? Vai desaparecer. Entende? Então, nós temos que Kp há de ser igual. Vou colocar aqui Kc vezes R vezes T. Isso estará elevado a 0. Já estamos a aproveitar dessa situação. Então, nós temos que Kp será igual. Se isso aqui vai dar 1, então vai ser Kc vezes 1. Kc vezes 1. Vai dar Kc, praticamente. Então, já tem que Kp é igual a Kc. Então, esse Kp que te deram aqui, é o teu Kc que você está procurando calcular. Quer dizer, está tentando calcular. Então, praticamente, podemos não calcular mais. Nosso Kp é igual a Kc. Então, a nossa alternativa certa é encontrada em... E pá! Eu já sabia. Nosso Kc vai dar 40. Eu me aproveitei muito daquela situação. Está já vendo? Te deram muitos dados que você nem acabou usando. Pois qualquer coisa elevado a 0 dá 1. Essa situação nos favoreceu bastante. Vamos passar para o número 17. Do sistema químico em equilíbrio a 1000 K, representado pela equação, temos aqui o metano res com oxigênio formando monóxido de carbono mais 4 moléculas de hidrogênio. Interessante. Essa aqui é uma reação de combustão. Só que essa combustão aqui é incompleta. Tem como Kc... Está aqui o Kc. 3,0 vezes 10 elevado a menos 4. R, 0,0821. É aquele mesmo número que te deram lá. Só que aqui já colocaram a notação científica. Está certo? Então, nós queremos saber qual é o Kp desse sistema a essa temperatura. Bem, acho que aqui não teremos aquela sorte que tivemos lá do outro lado. Vamos ver a variação do número de mols. Temos 4 mais 2 dá 6. Aqui temos 1 mais 2 dá 3. 6 menos 3 dá 3. Então, não teremos aquela sorte do exercício anterior. Aqui sim, terás de calcular. Então, vamos botar nossos dados e calcular. Temos aqui a nossa reação. Então, duas moléculas do metano reagem com uma molécula de oxigênio. Isso aqui é uma reação reversível. Ocorre nos dois sentidos formando duas moléculas de monóxido de carbono nas quatro moléculas de hidrogênio. Bem, eles nos deram a temperatura em que isso ocorre. Vamos aproveitar os nossos dados. Vamos pôr aqui. Podemos pôr daqui embaixo. A nossa temperatura é de milikelvin. A temperatura já está boa. Já está em Kelvin. Se não estivesse em Kelvin, será necessário você transformar para Kelvin. Está certo? Com aquelas formas físicas que você aprendeu muito bem na nona classe. Então, nós temos aí. Nos deram um KpC. Vou colocar aqui o KpC que me deram. KpC é de 3,0 vezes 10 elevado a menos 4. Eu não acredito que escrevi 3,0. Poderam ter escrito 3 logo. E nos deram logo o R. O nosso R é de 0,0821. Isso temos que colocar na tosão científica. Pode-se aproveitar do exercício anterior. É o mesmo R. Mas se você esqueceu isso, não há problema. Podemos logo transformar juntos. Vamos puxar isso. 1, 2. 1, 2, né? 1, 2. Então, puxamos duas vezes. Ficamos com 8 vezes 10. Não é assim? 8 vezes... Ei, 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 ei. Chega lá, mate. Ficamos com 8. 1, 2. 8,21 vezes 10 elevado a menos 2. Praticamente vai dar isso. Certo? Isso aqui é o constante universal de gases. Qual é o Kp desse sistema, essa temperatura? Vamos colocar a nossa relação Kp e Kc. Nós temos que a nossa relação Kp e Kc... Já escrevemos no exercício anterior. Isso aqui Kp é igual a Kc vezes R vezes T elevado a variação do número de moles. Como é que nós podemos calcular a variação do número de moles é igual? Primeiro você vai somar o número de moles dos produtos, que é igual a 2 mais 4. 2 mais 4. Número de moles dos produtos menos o número de moles dos reagentes. Assim como se calcula a variação do número de moles, desculpa, deve ter colocado aqui. Número de moles dos produtos menos o número de moles dos reagentes. Só que você tem que somar dos produtos e subtrair com o somatório dos reagentes. Menos o somatório dos reagentes, que é 1 mais 2. E isso vai nos dar o quê? 6 menos 3 dá 3. Essa é a nossa variação do número de moles. Então, nós temos que o nosso Kp é igual a Kc vezes a constante universal de gases, vezes a temperatura, elevado a variação do número de moles, que é 3. Não é assim? Esse exercício aqui pediu... Pediram Kp, desculpem. Pediram Kp nesse exercício. Então, se pediram Kp, nos deram Kc. Está aqui o Kc, não é? Nos nossos dados. Então, nós temos que substituir logo e calcular o que nós precisamos. Então, nós temos que Kp é igual a Kc, que é 3 vezes 10⁻⁴, vezes isso. Isso já está em notação científica, está bom. É 8,21 vezes 10⁻², vezes a nossa temperatura, são milicervins. Podemos colocar aqui 10³, certo? 10⁻³. Mil é 10⁻³. Isso está elevado a 3, que é a variação do número de moles. Não é assim? Então, aqui, mãos a obras. Vamos bater isso. One time. Vindo aqui dentro de parênteses, nós temos aqui a mesma base. Podemos ver, né? Esse milico que eu coloquei logo. Então, podemos manter a base e adicionar os expoentes. Isso vai dar o quê? 3 menos 2 vai dar 1, certo? Então, aqui dentro temos 8,21 vezes 10⁻¹. Então, praticamente, esse 3 aqui podemos elevar. Temos que elevar a esse aqui primeiro e elevar a esse expoente. Temos que elevar as duas coisas aqui dentro. Então, nós temos que o nosso papel será igual a 3 vezes 10⁻⁴ vezes 8,21. Três vezes. Temos que multiplicar isso três vezes. Temos que fazer 8,21 vezes 8,21 vezes 8,21. Três vezes. Estamos juntos, né? Então, temos que multiplicar isso muito bem. Temos aqui 8,21 elevado a 3 vezes 10⁻³. Porque aqui dá 1. Então, esse 1 vai encontrar 3, então? Vai dar 3, certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos bater aqui. Temos que fazer três vezes isso. Mas, primeiro, temos que achar esse negócio aqui. Temos que achar isso. Isso já temos que fazer lá no nosso orascunho. Então, nesse caso, como temos que fazer isso três vezes, né? Nesse caso aqui é 8,21. Vou esquecer um pouquinho a vírgula. Tem que multiplicar por 8,21. Então, é só multiplicar isso rapidamente com seus truques matemáticos. Temos aqui que 1 vezes 1, 1. Aqui 2, aqui 8. Aqui nós temos 2. Temos 4. E aqui nós temos 16. Vamos aqui. Temos 8. 8 vezes 2, 16, não é? 16 vai 1. Aqui, 8 vezes 8, 64, mais 1, 65. E só 1, ok? Vai dar 1, 2, 12, 20, vai 1. 12, 13, vai 1. Aqui nós temos 7. E depois nós temos 6. Quantas casas desse mais? Isso aqui tem 2, 2. Temos 4. 1, 2, 3, 4. Temos 67,3021. Então, podemos levar 67,3 e multiplicar por 8,2. Pode ser, né? Para diminuirmos um pouquinho o estresse. Temos aqui 67,3 vezes 81. Pode ser, 82. Pode ser 82, não tem problema. Antes que nós temos 6, 14, vai 1. Aqui nós temos 12, 12, mais 1, 3. Espero não ter me perdido, mas é isso aí mesmo. Temos aqui 24, vai 2. 56, mais 2. Temos que dá 58, vai 5. Temos aqui 48, mais 5. 48, mais 2, dá 50. Mais 3, 53, ok? Então, faz isso. Dá 6. Isso já é soma. Aqui dá 8. Aqui dá 11. Vai 1. Aqui dá 5. Aqui dá 5. Depois, vamos pegar esse número aqui. Esse número aqui é esse número que dá aqui, certo? Esse número é esse que dá aqui. Então, vamos multiplicar logo por 3. Esse aqui, vamos multiplicar logo por 3. E temos quantas casadíssimais? Tínhamos 1 aqui, 1 aqui. Então, temos 2. Então, temos 551,8 vezes 3. Isso vai nos dar o quê? 18, vai 1. 24, mais 1, 25. Vai 2. Aqui nós temos 3, mais 2, 5. Aqui, 15, vai 1. Aqui, 15, mais 1, 10 a 16. Quantas casadíssimais? 2. Então, nós temos 1,655. Então, a nossa resposta vai ser que Kp é igual a 1,655,58 vezes 10. Atenção, essa aqui. Essa aqui. Temos que somar os expoentes, não é? Temos que somar os expoentes. Isso vai nos dar menos, menos 1. Nesse caso, temos que voltar a dividir isso aqui por 10. Então, isso vem para aqui. Se nós voltarmos, só que a dividir por... Essa aqui é a dividir por 10, praticamente. Quando a gente responde negativo, você pode passar ele para baixo. É a dividir por 10. Você tem Kp igual a 100 a 1655. Podemos botar isso assim. Dividido por 10. Isso é dividido por 10. Isso vai nos dar... Então, essa vírgula vai passar para aqui. Vamos ter mais uma casa de semana. Vamos ter 165. Ok? 165. Vírgula passou para aqui. Vírgula 55,8. Ok? Então, isso está próximo de... Isso está próximo de 166. Isso nós encontramos na alternativa... Isso nós encontramos na alternativa B. Olha que nesse número aqui... Nesse número nós demoramos muito, não é assim? É claro, depois daquela moleza também... Ah, então eu tenho razão, né? Aqui era para usar a cabeça mesmo, calcular mesmo. Depois daquela moleza, é claro que tínhamos que pagar. Vamos para o próximo número e resolver. Pronto, nós já temos a nossa resposta certa. Está na alternativa B.